Fala aí galerinha, a gente ainda está aqui na pescaria, né? Hoje a gente vamos embora e hoje resolveu aparecer o solzinho Hoje apareceu, é, esses dias todos aí chovendo e nublado Não estava cheio de pescar, estava ruim demais Hoje o sol apareceu, mas está ventando muito, né? Mas mesmo assim vou mostrar os peixinhos que os meninos pescou E nem vou falar que é eu não, que eu não pesquei com eles dessa vez Vou mostrar para vocês os peixinhos que eles pegaram aqui Olha aí galerinha, eles pegaram os peixinhos aqui, ó, dá para fazer um frito aí, ó Ó, um tocunarézinho arrumado, viu? E uma traíra também, grande, viu pessoal? Ó, vocês veem que não é pequenininha não, ó Olha o tamanho da traíra e do tocunaré Que eles pegaram ontem à noite, já tardezinha, né? Eu não fui pescar com eles não, fiquei em casa Ó, um tocunarézinho arrumado, galerinha Ó, para você ver pelo tamanho da palma da mão dele Dá para vocês ver o tamanho do bicho, da criança, ó A traíra também É isso aí, ó, e tem mais uns peixinhos pequenininhos aí dentro, né Silas? E tem mais aqui dentro também, ó Ó, bastante peixinho É isso aí, meu, esse aí é piau Piau e traída E o Fominha está lá em cima, lá, ó O Fominha está lá em cima, pescando Ó, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui no Fominha Está lá, meu sobrinho Está lá pescando, na vez que pega mais piau Eu vou chamar ele agora Para ver se a gente desce, para ele descer com a gente ali E ir lá embaixo, ali, para a gente bater uma isca E ver se a gente pega um peixinho ali E um da cunarézinha ali hoje Aproveitar esse sol aí, que está maravilhoso hoje, né? Que pena que hoje a gente já está indo embora E o sol resolveu aparecer Então é isso aí Vou guardar ali a nossa câmera Eu não estou carregando ela no barco O barco é pequeno E depois a gente, se eu pegar alguma coisa Eu volto a mostrar para vocês, beleza? Então é isso aí, galerinha Oi, galerinha É, vamos largar esse lugar maravilhoso aqui, ó E partir para casa, né? Como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco, né, galerinha? Então eu estava aqui pescando Mas só consegui ficar aqui só três dias só Mas está bom, né? Já valeu a pena Olha o tanto de gavião que está na beirada da água ali, ó Estou esperando aí um peixinho, galerinha É isso aí Tudo que é bom dura pouco Que eu não mostrei muita coisa aqui para vocês Porque não teve quase nada assim para estar mostrando, tá? Para filmar para vocês Mas então, se embora Vamos pegar a estrada aí agora Segue a gente aí Que a gente vai filmar agora Porque aí está de tia Então vai dar para me fazer umas imagens bacanas Já liguei o ônibus aqui Já estou fazendo o ar E se embora, galerinha Se embora, galerinha Galerinha Fala aí, galerinha É, galerinha A gente ficamos aqui só três dias, né E o dia melhor seria hoje Porque está com sol, galerinha Os outros dias ficou inublado A gente pegamos chuva, né Mas melhor assim Talvez ainda para uma pescaria, né Mas para ficar aqui dentro do motorhome Aqui também Com a chuvinha Foi bacana Foi legal, né Nada nos faltou Graças a Deus Então é isso aí Se embora, galerinha Eu quero aproveitar e deixar aquele abraço Para os nossos amigos Que deixou aqui o seu comentário Aqui no Wilson Motorhome Meio de pão, galerinha E vai um abraço aí Para Livre na Estrada É isso aí, galerinha Vai outro abração aí também Para Ararazul Motorhome Que também está sempre ligado com a gente Vai um abração aí também Para Motorhome Família Desprinda, galerinha É pessoal, esse Motorhome Família Desprinda É um cara bacana Gente boa Vai lá e se inscreve aí No canal deles, galerinha E dá uma força para eles lá Eles estão aí Com probleminha aí No seu Motorhome Eles estão aí Em outro país aí, né Que é logo País vizinho nosso aqui Mas totalmente diferente Então quem puder entrar lá No canal deles Dá aquela força para eles lá, galerinha E dá uma força Estão precisando de ajuda, né E quem puder ajudar aí Com compartilhar os vídeos deles, né Vou dar uma força lá Neles lá É, a gente vai ficar Muito agradecido aqui também Beleza, galerinha E vamos continuar aqui Com nossos abraços O abraço agora Vai para Pai da Mia Isso aí, valeu Outro abração aí também Para Marcos Lima E aí, pessoal Que também tem aí Um canal no YouTube Vai lá e dá uma conferida, galerinha É isso aí A maioria dos nossos amigos Que deixam comentar aqui Tem um canal no YouTube, né Então vai lá E dá aquela força Para os pessoal lá, beleza Outro abração aí também Para Cláudio Jorge É isso aí Outro abração aí também Para Antunes Arcis, galerinha Oi, galerinha Pegamos de ABR de novo Agora Sentir de Belo Horizonte, né Aqui é a 040 Sei lá, Belo Horizonte Voltando para cá É o... O que chama Deus? Sentir Brasil Sentir Brasil, cara É isso aí Tá lá, Belo Horizonte Para cá, Sentir Brasil Vamos embora Vou andar até chegar no posto Que eu estou vendo aqui dele Mais ou menos 20, 20 quilômetros Vou dar uma paradinha Dá para... Para chupar um picolé Daqui as postos todos Sei lá Isso aí Simbora Olha aí, galerinha Parei um pouquinho aqui Para minha esposa Comprar ali um picolé Olha aí Minha esposa Ela vem ali com um picolé Isso aí A Emily está dormindo Mas só vai sobrar Só para nós dois É isso aí A gente paramos aqui Quando a gente Vinha acampar Antigamente E a gente vinha de barraca A gente parava ali Para almoçar Então agora Que a gente tem motorhome Já para aqui É só para chupar o picolé E o picolézinho aí, né, Nelson? Olha aqui Que maravilha, galerinha Olha Eita Coisa boa É isso aí A Emily está dormindo Olha lá A Emily está dormindo ali, olha E o tio dela também É isso aí Então se bora, galerinha Se bora E fala aí, galerinha Vamos continuar aqui Com os abraços Pessoal que deixou O seu comentário Aqui do Wilson Motorhome É de bom Um abraço agora Para tio Caio Motorhome Tia Rose É isso aí Outro abração E também Para a Águia Motorhome Vai outro abração E também Para Paulo Mexicano Galerinha Outro abração E também Para a Gada É isso aí E vamos aproveitar E deixar aquele abraço Para cada um de vocês Que está nos assistindo, né Que está sempre acompanhando aí O Wilson Motorhome Melhor de bom Eu espero aí Que mais na frente A gente consiga fazer um passeio Mais demorado, né Quem sabe aí A gente faz uma viagem Mais tranquila Sem tanta correria E com certeza Vamos tentar caçar Um lugar que tem peixe Porque, meu Deus do céu A gente está um mês Sem sorte na pescaria Ultimamente, viu galerinha É, não era assim não Vocês têm acompanhado aí Vocês têm aviso aí Que está difícil Está difícil um peixinho Fala aí, galerinha É, já é um novo dia A gente veio de lá para cá Pessoal Não deu para filmar Quase nada Aqui à noite A gente com um pouquinho De pressa também Acho que quando a gente Vai fazer um passeio Assim, curto Às vezes não vale Nem muito a pena, né Porque é muita correria Não dá para a gente Ficar à vontade Então a gente quase Nem filmou quase nada À noite, né Então a gente já chegou Aqui bem tarde Inclusive eu tinha pegado Um barquinho Do meu amigo lá Do cabelo, né Não deu para mim Passar na casa dele Porque já estava bem tarde Da noite Para não incomodar ele Então a gente trouxe Esse barquinho para cá Para onde que a gente está Que daqui lá É 30 quilômetros Até na casa dele Então hoje Eu já coloquei ali O barquinho em cima Da caminhonete E vou estar devolvendo ele lá Então vocês desculpem aí Que não deu para fazer aí Umas imagens bacanas Beleza, galerinha Vou mostrar para vocês ali Já está em cima da caminhonete Olha aí, galerinha O barco já está ali em cima Da caminhonete ali Vou lá devolver para ele, né Porque ele vai lá pescar Daqui uns dias Está indo para lá Acho que semana que vem Só que ele vai para lá E fica lá Uma semana mais ou menos, né Ele fica lá uns 7 dias 8 dias A gente também sempre ia Ficava muito tempo Mas dessa vez agora Estava com um pouco Meio corrido Então não deu para mim Ficar lá muito tempo não Fiquei lá só o final de semana mesmo Né Mas está bom Valeu a pena pelo menos Pelo menos um parceizinho, né Não deu para a gente fazer Muitas coisas não Mas a vida é assim mesmo Então é isso aí, pessoal Nos próximos vídeos aí Eu vou estar dando a manutenção No motorhome Porque eu pretendo Pintar essas rodas dele todo Né Eu pretendo aqui Na traseira aqui Onde que eu tirei o barco Eu pretendo fazer Um acabamento aqui Deixar bonitinho Inclusive tampar ali Naquele corte que eu fiz ali Para colocar aquele outro barquinho Que vocês viram lá E não deu certo Eu tenho que fazer aqui Uma vedação aqui Ver se eu encontro Essas borrachas, né Para passar aqui em volta Aqui Porque entrou muito poeira Aqui dentro da garagem Aqui, ó Inclusive o meu tripé lá Como é que está cheio de poeira Meu Deus do céu Então eu vou ver se eu encontro Essa borracha aqui E vou limpar isso aqui Pintar e deixar bacaninha Pois é, galerinha O vídeo vai ficar por aqui Que Deus abençoe você E sua família E fica com Deus E tchau